Outra foto. Vamos lá, gente. Não, as mais bonitas tem que ficar na frente. É o seu, Gabi. Uai. Né? As mais novas fica na frente. Aí, mãe, abraço de Lúcia aí, ó. Visita em Lúcia. Nossa, que bacana. Não tem meu dedo. Não tem meu dedo aí pra ele. É. Tem dez dedos. Um amêndo não faz diferença, não. Então, todo mundo aqui no barco. Todo mundo. Fala, gente. Fala, Tatinha. Não mexer em nada. Jesus. Fala.